Dá uma olhada nesse creme de rejuvenescimento que tá sendo anunciado na internet que promete transformar aquela pele showquito toda ferrada numa bundinha de neném instantaneamente, cara. Será que esse negócio funciona? Comprei, tá na mão e bora testar, é agora. Isso é que eu tô precisando, hein, Ramon. Eu tô... ó... Você vai pegar aquela cara amassada, cheia de ruga, de linhas de expressão, em cinco segundos vai remover aquele amassado, aquela cara de lençol usado, cheia de... Tá vendo aqui, ó? Um pezinho de galinha aqui, Ramon. Daqui a cinco segundos que eu aplicar esse negócio, tudo vai sumir. Agora, Ramon, pra esse teste ficar, assim, bem fiel à realidade, eu peço pra que você, por favor, filme meu rosto, onde vai ser aplicado, pega os detalhes, bochechinha, deve ter umas marquinhas da adolescência, né? É, aproveita pra filmar, porque vai acabar tudo, Ramon. E o bagulho vai ficar novinho. Provavelmente tem que lavar a mão, né? Tô com essa mão aqui de mecânico, mas aqui é raiz, irmão. Se o bagulho funcionar, não vai ser a mão suja, que vai fazer com que ele não funcione. Vou passar o... tem essa mancha aqui de sol, ó, já bota ela pra nárnia. Passando muito pouco, né, Ramon? A propaganda tem que dar uma embesuntada na pele. Passar no nariz, um pouquinho aqui nas linhas de expressão da testa. Caraca, agora aqui eu já tô sentindo, Ramon, minha pele tá fresquinha. Agora, passado o creme, não sei se 5 segundos é o nome dele ou se 5 segundos, assim, mas eu acho isso meio irreal pra um produto que a pele tem que ser absorvida. A gente vai olhar no anúncio aqui agora. Pouco agressiva a propaganda, o que é isso? Crime instantâneo, anti-envelhecimento, endurecimento, levantamento. Caraca, vou ficar bonito, hein, Ramon? Cadeiras à parte agora, vamos dar uma massageada aqui, Ramon? Fazer a limpeza agora, a gente vai fazer o teste de comparação de um lado pro outro. A camiseta aqui, ó. Eu vou contrair o olho. 3, 2, 1. Parece que o outro lado tá melhor. Aqui, ó. Tá melhor? Tá vendo aqui? Caralho, pior é que parece que mudou mesmo, hein. Aqui, ó, deu... Ó como ali tem mais uma... Tá bem mais rachado lá, né? Testa. Ó, aqui, bem aqui no canto, ó, tá vendo? Tem umas rachadurinhas. Esse lado aqui já não tem mais tanto. Ah, não, a testa não me convenceu, Ramon. Ali até dá pra falar que parece que deu uma diferença no olho. E ali, ó, bem na rente da barba. Aqui, ó, tá vendo bem? Aqui na lateralzinha. Na covinha? É, covinha tinha aqui, desse lado. Não tá mais não. Eu acho que é aquela parada, né? Funcionar... Vou te falar que, como a gente não tem muita experiência com cremes rejuvenescedores, é um teste um tanto quanto inconclusivo. Bom, até parece ter um pouquinho de efeito na pele. Talvez com o longo prazo o negócio funcione. Agora o Yang come aqui, essa propaganda aí é pra comer o dinheiro da sua carteira, irmão. E só por causa disso, não tem o meu selo aprovado. Tá desaprovado. Não vai comer o dinheiro aqui da minha audiência, não.